A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 14 versículo 5 a 18 Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus tendo à frente seus chefes estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Ali começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo e este fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico, os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de fronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam com a multidão oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Caríssimo irmão, caríssima irmã, começamos uma nova semana e ouvimos uma narrativa das peripécias destes dois grandes missionários, Paulo e Barnabé. Perseguidos num lugar e eles seguem para outra parte. E ali continuam a anunciar o Evangelho. E fazem coisas prodigiosas em nome de Jesus. A cura daquele homem paralítico que começa a andar, mas depois as pessoas que estavam muito marcadas pelo paganismo ficam pensando que eles eram deuses. Só que Paulo vai acertar as coisas, dizendo, olha, Deus permitiu que muita gente caminhasse dessa forma, mas agora Ele quer que todos deixem estes ídolos. Talvez nós não adoremos ídolos com aqueles que as pessoas encontravam nas regiões percorridas por Paulo e Barnabé. Penso que o ídolo pior de hoje é cada um de nós. Ou quem sabe o dinheiro, a própria fama, ou quem sabe os prazeres. O processo de purificação continua o mesmo. A força do Evangelho deve transformar-nos e ir lá dentro do nosso ser para que nós sejamos pessoas diferentes. que a Palavra de Deus ilumine a nossa vida durante esta nova semana. Palavra de Vida Eterna.